Boa tarde, pessoal. Meu nome é Francisco. Vou falar sobre paralelismo em Python. Acho que vou fazer um aviso antes. Algumas pessoas me pararam no corredor para perguntar se vai ensinar a liberar o Gil. Você vai falar da macro em si. Na verdade, até vou falar, mas vou dizer para você não fazer isso. Vou mostrar a macro que faz isso em C, se você estiver escrevendo a extensão em C. E um outro ponto é que tenho que pedir desculpa. A descrição da palestra no site foi meio megalomaníaca, porque esqueci que na Python Brasil a palestra era de 30 minutos. Eu botei lá ferramentas, diversas ferramentas. Vou tentar abordar basicamente duas ferramentas bem legais para paralelismo em cluster, distribuído, e paralelismo local. Antes de a gente entrar no tema, só me apresentar. Meu nome é Francisco Souza. Trabalho na Globo.com como desenvolvedor no time do Tsuru. Se você não sabe o que é Tsuru, você perdeu a palestra de hoje. Mas o Tsuru é uma plataforma de cloud computing, open source. Quem quiser conhecer mais pode bater um papo comigo depois, ou passar no stand ou google. Eu sou um membro quase aposentado do Cobra Team. Faz, acho que, uns seis meses que eu não faço um comite. Eu só dou pitaco em ishi. Me virei, sei lá, PO. E gosto muito de open source. Tento sempre contribuir, participar da comunidade open source como posso, e ajudar pessoas a contribuir com open source. Voltando ao tema paralelismo, por que a gente, recentemente, tem se falado muito sobre paralelismo? Talvez não tanto na web, porque é um pouco fora de contexto o desenvolvimento web, mas vem crescendo. E um dos motivos é uma frase que vem de um artigo publicado no Dr. Dobber, que é o... The free lunch is over. Durante anos, a gente tinha processadores que estavam ficando cada vez mais rápidos, e as nossas aplicações ficavam mais rápidas se eu trocasse o processador. Que é essa citação aqui do Herb Sutter, que ele fala que se a sua aplicação estava lenta, você podia comprar um processador novo, que a sua aplicação ia ficar mais rápida. Porque o processador novo tem mais cache, tem uma frequência maior. Só que a gente bateu em uma barreira de frequência. E aí os processadores começaram a escalar horizontalmente. E aí, se você tem uma aplicação em uma velocidade X, em um processador de um núcleo, não necessariamente ela vai ficar mais rápida se você tiver um processador de 200 núcleos. Ela pode ficar mais lenta, inclusive. Geralmente, se você não mexer no código, ela simplesmente vai continuar a mesma coisa. Ela vai continuar usando um núcleo. Tudo vem desse maluco aí, o Moore, que profetizou essa lei de que os processadores dobrariam de capacidade a cada 18 meses. Isso foi no final da década de 60, e foi verdade até um bom tempo. Esse é um outro gráfico bastante interessante, que mostra a frequência dos processadores da Intel, o clock speed dos processadores da Intel, que é a arquitetura que a maioria aqui desenvolve, provavelmente. E a frequência foi subindo, foi subindo, até que ela bateu num teto e ela caiu. Só que, se você pegar ali, é o chamado de crise do multicore. É o momento que a gente começou a espalhar o processador em vez de torná-lo mais poderoso. Só que as aplicações agora não vão mais tirar proveito das melhorias do processador sem que eu toque no código delas. é necessário aplicações que tiram proveito de paralelismo. Tá, mas você vai falar de paralelismo em Python? Não tem como escrever aplicação paralela em Python. Tem um cara lá, chamado Global Interpreter Lock, que ele não deixa nada rodar em paralelo em Python. É impossível. Eu lembro que teve um cara que ele falou que thread em Python não funciona. Primeiro, thread não é paralelismo, são coisas distintas. E esse mesmo cara, ele estava puto porque no Python 3 ainda tinha um Global Interpreter Lock. Eu, tá, se fosse desejo das pessoas que desenvolvem o Python tirar o Guil ou o Gil, como você quiser falar, provavelmente o Python 3 seria o momento de fazer, mas não é interesse deles tirar. Não é o interesse deles que você tenha paralelismo em Python usando multitreading. Você consegue, roubando. mas não é a forma Python de se fazer. Mas só para todo mundo conhece o que significa, o que o Gil faz. Alguém aqui... Quem conhece? Quem sabe o que ele faz? Qual é o impacto dele? Beleza. Só para a gente... Esse é o slide mais feio que eu já fiz na minha vida, acho. Cada caixinha dessa é uma thread e ela mostra o que cada thread executa. Eu quero executar um pedaço de código, eu tenho código 1 e código 2, e eu tenho um interpretador só. Eu faço um lock no interpretador e mando rodar meu código. Se o sistema operacional fizer uma troca de contexto e colocar essa outra thread aqui, a thread 2, para executar, ela vai tentar rodar a primeira linha, interpreter.lock, vai ver que o interpretador está locado, não vai fazer nada. Ela vai dormir e aí o sistema operacional vai colocar outra para rodar, eventualmente vai voltar aquele cara, ele termina de rodar o código dele e ele libera o interpretador para outras threads do mesmo interpretador executarem. Isso significa que sim, é impossível, teoricamente, de um jeito normal, duas threads executarem código em uma instância de interpretador ao mesmo tempo em Python. Mas, para quem gosta de programar em C, existe um mecanismo para liberar o GIL e depois você pega ele de volta. Seria como, imagina que o code 1 ele chama o unlock. Então, se acontecer uma troca de contexto e a thread 2 começar a executar, ela vai conseguir começar a executar, ainda que o code 1 esteja executando em outro processador, porque ele chamou o unlock. Como é que faz isso? Basicamente, você tem que salvar o estado da thread atual e chamar o unlock de fato. O CPython tem duas tem duas macros para fazer isso e eu vou falar bem rápido porque eu não quero que vocês façam isso. Python begin allow threads significa o quê? Eu estou liberando o GIL para que outras threads possam rodar e o end allow threads. Por que isso existe se não é tão legal? Às vezes, você quer que outras threads executem, mas não porque você está processando, porque você está esperando a IO. basicamente, as bibliotecas padrão que integram com C que fazem algum tipo de IO, elas chamam essa macro para deixar, enquanto eu estou esperando o resultado de IO, eu posso executar outro código. E aí, quando eu quiser voltar a executar, eu tento fazer o lock de novo. Só para ficar claro como isso funcionaria, isso tem que ser um código em C. Basicamente, você escreve o código perigoso ou o que a documentação fala. Aqui você escreve o seu código que faz bloco em IO. Ele nem fala, escreve qualquer código. Você pode escrever qualquer código, mas a documentação diz. Aqui você escreve o seu código que faz bloco em IO. Use isso para bloco em IO. Mas, desse jeito, você consegue ter paralelismo. Se você fizer a CPU bound ali e tiver várias threads fazendo isso, você consegue ter paralelismo. Só que a segurança está na sua mão. Então, você consegue ter um momento de paralelismo, que é geralmente o que a gente quer, e depois você vai afunilando. Mas, não façam isso, isso é vergonhoso. Por favor. Qual é a solução do Python para isso? A solução mais linda do mundo é multiprocessing. Quer uma ideia inteligente? Praticamente. Vamos ver, primeiro, qual é a ideia de multiprocessing. Primeiro, eu tenho várias instâncias de processador do Python e cada uma dessas instâncias pode executar o código que eu passo para ela executar. Além disso, existe um pacote multiprocessing que clona a API de threads. Então, onde eu uso threading.thread, eu posso usar multiprocessing.process. Por exemplo, esse código aqui está bem pequeno. Desculpa. Eu tenho threading.thread, eu vou passar um monte de valores lá, eu estou dividindo, eu quero somar, calcular a soma de um... de uma lista de inteiros, e eu estou dividindo isso pela quantidade de threads que eu tenho, cada thread soma um pedaço, no final, eu somo todo mundo junto. Eu cortei a parte que eu pego, que seria o reduce, um map reduce. Eu posso simplesmente vir aqui, nesse código aqui, trocar threading.thread por multiprocessing.process, em teoria. Só que não. Porque aquele código ali, ele tem variável compartilhada. Eu consigo compartilhar a variável entre dois processos? Não. Então, por mais que ele tente me dar a mesma API, ele não abstrai esse conceito, não com os tipos normais, ele provê tipos que te dão a impressão de que você está usando memória compartilhada, mas você não está. Por exemplo, o tipo kiwi lá. Então, o multiprocessing é uma solução legal para uma máquina só, mas não caiu muito no papo do clone da API de threads. Mas vamos mudar um pouco, parar um pouquinho de pensar em uma máquina só e vamos pensar na modernidade, nos clusters. Alguém já fez um cluster aí de Raspberry? Tem muita gente brincando com isso e fazendo, brincando com a MPI em Raspberry. É bem divertido. Quem aqui já usou o IPython? Quem aqui já usou o IPython para alguma coisa além de rodar código Python ou abrir o interpretador Python ou rodar o IPDB? Calculadora? Ou rodar comando, porque o IPython aceita comando. Quem aqui já usou o IPython? Quem já usou a funcionalidade de cluster do IPython? Legal. O IPython é um cara que roda comandos, ele é um interpretador Python, ele também aceita comandos do Shell, então se você quiser substituir seu Shell pelo IPython, você pode, só que ele faz mais do que isso. Ele consegue, dentro dele, existe um pacote, existem alguns utilitários para criar clusters de interpretadores Python, mais ou menos nessa arquitetura aqui, onde você tem um cliente que pode ser, é a máquina que quer executar algo, que fala com um hub e aí você tem um conjunto de engines, esse hub é chamado de controller também. Legal, né? Todo mundo entendeu. Não, vamos fazer um exemplo mais prático, uma brincadeirinha aqui. é, deixa eu lembrar, tá ok. Primeiramente, ele é composto por controller e por engines. Eu posso startar os dois com um comando só, chamado IP cluster, de IPython cluster. Eu quero startar, então é start, e eu quero fazer o quê? Eu quero, então quando ele startar, ele vai criar um controlador e as engines, que são processos que de fato vão executar o meu código. Eu quero startar quatro engines, por exemplo. Beleza, ele startou o controlador e startou as quatro engines. O que eu faço com isso? Agora vai complicar. notem que eu estou usando o Python regular, não estou usando o IPython, não preciso do IPython para rodar o client, tudo que eu escrever aqui eu posso escrever no arquivo depois. som, No modo Madonna agora. Tá, vou voltar aqui. Tá, até com o assistente de palco. Então, de dentro do IPython.parallel eu vou importar o client, é muito estranho esse microfone, e aí eu posso criar uma instância de client. Ah, eu não especifiquei, por padrão ele vai tentar conectar local, ele usa o 0MQ para se conectar ao controller e o controller também se conecta aos engines usando o 0MQ. Então, eu tenho um client, eu tenho uma conexão com o controller, eu tenho que criar views desse client. Para criar uma view, existem dois tipos de views, eu vou falar da direct view, daqui a pouco eu falo da outra, que faz balanceamento. aqui eu estou dizendo que eu quero todos os engines, então se eu printar o view aqui, eu tenho quatro, que foi o que eu especifiquei quando eu subi o cluster. E aí, nesse cara, nessa view, eu posso fazer uma brincadeira tipo, quero saber qual é o PID de cada um dos engines. Então, eu venho aqui, chamo o apply, tem que guardar o result, o resultado, podia esperar a tela, enfim. E esse resultado aqui é um resultado assíncrono, é claro que eu rodei um comando stupido, então ele já tem esse resultado para mim, eu posso fazer um result .get. E aí, eu tenho o PID na minha máquina de cada um dos engines que são interpretadores Python que estão rodando separadamente. Note que eu posso fazer uma brincadeira algo do tipo assim, vou fazer tudo numa linha só agora. Eu pego o meu client e eu quero rodar só nos dois primeiros engines em um comando, eu posso. E aí, ele vai pegar só dos dois primeiros, cara, eu consigo, qualquer operação de lista do Python eu consigo, e essa view é chamada de directed view, que eu direciono, eu controlo, eu posso controlar se eu quiser, o que cada um dos engines vão rodar. Uma alternativa é o balanced view, que eu vou mostrar um código aqui já pronto, que esse é maior um pouquinho. é bem, não tem nada de mais, então eu tenho uma função que ela vai pegar um número e multiplicar por ele mesmo, só para mostrar como funciona, importei, criei a instância do client, eu criei uma load balance de view. quando eu chamar um map, passando uma lista, ele vai balancear, ele sozinho vai balancear, ele vai definir por uma regra do scheduler dele, para qual engine vai cada cara, tentando balancear da melhor forma possível isso, para garantir que eu não mande trabalho demais para o engine e o outro fique lá coçando enquanto isso. E aí no final eu posso fazer um result get. vamos rodar esse cara. E aí ele, note que ele garante a ordem também da lista. Ele não executa em ordem, mas na hora de montar o resultado de novo, de coletar o resultado, ele coloca na ordem que eu passei a lista original. Não necessariamente ele executa em ordem, se der sorte. Aqui tem um exemplo mais divertido, um pouquinho mais longo, onde eu controlei e eu mandei por engine, por engine, eu dividi, eu fiz aquela mesma esquema de soma, só que eu dividi o array e mandei para os engines. Notem que ele abstrai de que forma eu estou enviando isso, como ele usa o 0MQ, ele pode estar enviando para a mesma máquina ou está enviando para a outra máquina. E uma coisa que é esquisita, se eu quero pegar um só, eu ainda tenho que usar essa sintaxe, porque esse cara que ele não retorna uma lista, ele retorna uma view e eu só consigo chamar o apply em cima das views. Eu não consigo pegar, se eu pegar client na posição 0, eu vou pegar o engine e se eu chamar o apply não vai funcionar. Ele vai dar um erro bem feio, inclusive. E aí, esse cara aqui, depois eu vou tirando da lista os resultados, não tem muito segredo. Boto esses caras no GitHub quando eu divulgar a palestra. E esse cara aqui é o direct. E ele fez um milhão, eu acho. Ele somou de um a um milhão. Um ponto interessante é que eu estou rodando tudo na mesma máquina, mas eu posso rodar em máquinas distintas. Existe um ponto de atenção que eles sempre falam que é a segurança disso. ZeroMQ não tem criptografia, você está trafegando esses dados pela internet, por exemplo. Então, a sugestão de algumas pessoas é sobe o controller local e faz um túnel com SSH para você garantir a criptografia. Essa é a solução padrão. Os engines, eles não falam direto com o client, só o controller fala com o client. Então, você só precisa se preocupar com segurança no controller. Está fácil. Fácil demais. Então, e além disso, eu acabei esquecendo. A forma como ele trafega, ele pode, se você quiser usar por baixo dos panos, MPI para trocar essas mensagens, usando um outro protocolo para transferência das mensagens e controle do cluster também. É bem extensível. E um último ponto também, a Vue. você pode implementar a sua própria Vue também. Ele vem com duas Vues, mas se você quiser estender, você pode implementar. Se você quer implementar uma Vue que usa um algoritmo de balanceamento, sei lá, baseado em work stealing, que garante uma boa distribuição de carga, você pode. Está a seu critério. É um pouco mais avançada. Quem quiser se meter mais no assunto, lá na documentação do IPython tem a parte escondida de paralelo lá, além dos comandos que você pode executar e tal. É uma feature bastante bacana que às vezes as pessoas não sabem que o IPython tem. Vamos voltar para uma máquina só para falar da segunda ferramenta para a gente já acabar. É rápido aqui, 30 minutos. De novo, eu estou inspirado pelo M.S. Barry que ele está na moda. Então, hoje, voltando lá no argumento do início, eu tenho um monte de core no mesmo chip, como vocês podem ver aí nessa imagem, e o Python precisa explorar isso bem. Mas, como a ideia é conseguir abstrair o conceito de thread, de processo, eles têm ferramentas bacanas que conseguem resolver isso. No Python 3, existe o conquering output.futures. O coração dele, esse diagrama aqui, eu estou mostrando um ML no meu slide e ainda está com o nome da classe errada. Desculpa. Eu percebi depois, é thread pool executor e process pool executor. Eu tenho um executor que é uma classe abstrata e eu nunca vou usar ele diretamente. E também já fica a dica que você pode implementar seu próprio executor. Existe o thread pool executor e o process pool executor. O que esses caras são? Ele tem um pool de threads ou um pool de processos e eles executam um código, eles executam funções. E nesse caso, por exemplo, esse código aqui, ele baixa, tem uma lista de URLs, eu roubei na cara de pau da documentação oficial, ele tem uma lista de URLs e ele chama essa função download, que eu omiti o código dela, mas ela basicamente faz um request .get e retorna o conteúdo e aí eu faço um submit e no final eu posso fazer isso aqui é bem legal, que no código anterior, não sei se vocês repararam, eu tratava quando que cada um dos engines terminou de executar, eu tinha que checar isso, tirar ele da lista, aqui não, ele já me dá um iterator, que à medida que cada um dos processos vão terminando, ele vai me entregando a instância desse executor e aí eu posso pegar o result aqui e printar e nesse caso, sim, eu posso trocar a palavra thread para o process e vai funcionar da mesma forma, porque ele abstrai se ele está transferindo ou se ele está acessando memória local, só que como eu falei, parte triste, Python 3, tem alguém já usando Python 3 aqui? Aí, esses são sortudos, esses podem usar o concurent.features, vocês não, sacanagem, tem um backport para usar ele, pip install features e onde você importa concurent.features você importa só features, é fácil, boçal, aquilo lá é o core dele, ele tem mais coisas para fazer e como eu disse, a palestra é praticamente isso. Antes da gente ir embora, jabá de sempre, só que eu dei uma alterada nesse jabá, a Globo.com está com vagas para desenvolvedores Python ou não e aí dessa vez eu resolvi, vou inventar uma modinha aqui para a galera perceber quanto a gente usa Python, então eu listei ali do lado alguns dos nossos portais que usam Python são feitos em Python sim, não é Wordpress e não é Java e tem essa frase que eu gosto e então eu mantive que é você criar um produto que é usado por 45 milhões de pessoas todos os dias. é uma oportunidade quem quiser bater um papo estou aí pelo corredor estou no stand às vezes e pode acessar esse Globo.com barra talentos e clicar lá em vagas de desenvolvedores vocês vão ser direcionados para um repositório do GitHub nesse repositório do GitHub vocês veem as vagas disponíveis. Agora que eu percebi que foi muito mais rápido do que eu esperava mas quem quiser conversar meu nome é S. Neves vamos conversar sacana é porque tem que passar o tempo mas quem tiver alguma dúvida ou algum comentário é obrigado vou em ordem aqui eu vi que alguma fala aí ah, legal legal, legal tá entendi maneiro muito bom muito bom é porque querendo ou não se usar um túnel SH é uma gambiarra é uma gambiarra você faz um túnel SH e conecta o local roxo obrigado então é eu fiz os meus exemplos foram muito pequenos provavelmente ficou mais lento sendo paralelo mas eu não cheguei a medir o tempo não dentro do ipython você tem dentro do repositório de código do ipython tem um diretório exemplos é github.com barra ipython barra ipython dentro de exemplos tem paralelo paralelo isso e aí lá você vai ter bastante coisa bastante exemplos mais reais vai ter um hello world e vai ter exemplos mais reais com cálculos onde a diferença é mais efetiva talvez o cartola use um pouco mas eu não sei exatamente o que é mas eu sei que tem threading não é o o o o o é cpu geralmente você não precisa tanto de paralelismo concorrência resolve se o gargalo é io você pode ter um processador só e várias threads brigando por ele então o cartola é um cara que ele quando acaba a rodada do brasileirão ele tem muita coisa para processar então ajuda bastante ali mas eu não sei detalhes de implementação ele usa o 0mq ele tem algumas opções mas eu imagino que seria fácil você implementar não sei não sei implementar um trocar mas ele tem opções com mpi tem e os dois mais usados são 0mq e mpi mesmo onde cada onde cada cada engine e o controller são nós desse cluster de mpi ou 0mq acredito que sim 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 porque eles tem uma presença forte na comunidade científica divulgando isso dando tutoriais mais gente tinha levantado o dedo lá para trás desistiram bom o slide share está aqui e eu vou subir assim que eu conseguir subir eu acho que eu vou plugar o cabo na parede aí eu consigo subir ou no hotel e aí vocês vão conseguir quem isso é um detalhe lá no github como é um repositório público você meio que se candidata publicamente eu sei que tem pessoas que não dá para simplesmente estou aqui mandando um currículo para a Globo meu patrão está vendo ou sei lá o que ou o cara simplesmente não quer se expor se quiser conversar comigo e saber sei lá conhecer as vagas ou olha lá no github e me manda um e-mail dizendo qual é a vaga que você tem interesse eu te encaminho para a pessoa responsável pode ficar à vontade para fazer isso e se quiser mandar um e-mail para o quadro da palestra ou para o automotivo à vontade o e-mail está aí para enviar obrigado e é isso aí aplausos 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 aplausos